Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Enfim, eu acho que nós aqui percebemos que, afinal, pela intervenção inicial do PSD aqui hoje, não era de facto necessária uma audição à porta fechada para tratar... Não... não... ora é essa. Srs. Deputados, vamos deixar o Sr. Deputado Diogo Leão prosseguir. Agradeço, agradeço. Porventura, desculpa, se terá que pedir o PSD, porque, enfim, aquilo que fizeram, eu acho que roça a deslealdade institucional, não com o Governo, mas com a Comissão. Enfim, claramente não estão interessados em questionar em momento oportuno e atendendo à sensibilidade da matéria. Sra. Ministra, eu saudava pelo trabalho destes primeiros seis meses, destacava, aliás, da sua intervenção, o esforço que tem sido feito para, através da gestão flexível, aumentar os níveis de execução da LPM este ano, e não sendo de todo momento para aprofundar esta temática, também não gostava de passar momentos a deixar uma referência a mais um Orçamento do Estado, que foi entregue ontem, e que prossegue uma política de valorização e de reforço da defesa nacional para 2023. A guerra na Europa tem-se prolongado, continuando o território da Ucrânia a ser alvo da invasão e da ocupação militar russa, embora ao longo do último mês a contra-ofensiva ucraniana para recuperação da região do Donbass e da região de Kharkiv esteja felizmente a produzir avanços significativos. Avanços esses que motivaram, tragicamente no dia de ontem, e provavelmente poderão prosseguir, as retaliações e os ataques russos contra diversas cidades e alvos civis ucranianos, quase em modo terrorismo de Estado, com o aparente intuito de destruir infraestruturas e sacrificar vidas, procurando o gerar caos e desmoralização diretamente no seio do povo ucraniano, que, de certo, sem sucessos de maior, porque já nos apercebemos que este nunca se deixará vencer. Neste contexto, eu não deixava de perguntar à Sra. Ministra que ambições e que demonstrações solidárias, isto é, de apoio efetivo em termos de material tal e não tal, mas também não só, é que podemos esperar prestar à Ucrânia, tendo em conta as necessidades deste Estado amigo, tendo em conta também as necessidades, as disponibilidades, aliás, nacionais. Todos os portugueses sentem hoje as consequências económicas diretas e indiretas da atual situação disruptiva a nível global, e eu acho que é a obrigação deste Parlamento, nas vertentes da Defesa Nacional dos Negócios Estrangeiros, clarificar o mais possível os nossos esforços e os nossos contributos de apoio à Ucrânia, para que não restem dúvidas de que não há sacrifícios feitos em vão e de que a defesa da Ucrânia é a defesa da Europa, é a defesa da democracia e, por conseguinte, também do nosso modo de vida e dos nossos valores. Tendo em conta as alterações e as agravantes do ambiente geopolítico e geoestratégico que vivemos, as lições aprendidas também no contexto mais agudo da pandemia, mas também a evolução e a passagem própria do tempo e do surgimento, de novos conceitos, novas tecnologias e de diferentes ameaças, é fundamental que Portugal também se debruce sobre o planeamento estratégico para a defesa, numa visão holística e subscrita ao interesse nacional. E aliando esses pressupostos ao facto de outros enquadramentos estratégicos, aos quais nós também já estamos vinculados, a bússola estratégica da União Europeia e o Conselho Estratégico da Nato terem sido, enfim, um apresentado este ano e aprovado este ano, o outro revisto e concluído também já este ano, é importante relevar as orientações dadas aqui pelo Governo para o processo de revisão do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, que já está em marcha e que se pretende um processo descentralizado, participado, envolvente da sociedade civil, da academia e, claro, também institucionalmente da Assembleia da República, nomeadamente quando tivermos oportunidade para debater as grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Uma outra questão, Sra. Ministra, prende-se com a situação dos efetivos nas Forças Armadas. Nós, obviamente, não ignoramos os desafios que se rendem com o modelo que o país escolheu adotar para a prestação de serviço militar, um modelo profissionalizado, assente no cariz voluntário de incorporação, também não ignoramos o esforço a nível de pessoal que o ENGFA e que os ramos fazem para assegurar o cabal cumprimento das missões e, por isso, é preciso compreender o que o Governo e as Forças Armadas têm feito para procurar assegurar maior sustentabilidade em matéria de efetivos, nomeadamente a nível de recrutamento e retenção. E, por isso, eu perguntava à Sra. Ministra de que forma está a ser potenciado, neste momento, o regime de contrato especial nos três ramos e, em particular, no Exército, quantas especialidades abrange, que categorias abrange, e, no mesmo eixo, gostava de relevar aqui a novidade que nos trouxe da criação dos quadros permanentes de praças no Exército e na Força Aérea. O facto de já estar em circuito legislativo é uma excelente notícia e aguardaremos com expectativa a sua entrada aqui na Assembleia da República para posterior debate. As Forças Armadas, no geral, como já compreendemos também com o exemplo da Armada, devem aproveitar, de facto, esta base permanente de quadros, de praças, para poderem, no fundo, para que o fatoridade não seja aqui determinante para um conjunto de situações funcionais e para que possa libertar, em grande parte, as novas incorporações para ocupações mais operacionais. Muito obrigado.